Você conhece o Sistema Omi? Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os recursos para fazer você e seu cliente crescer cada vez mais. Vamos lá! Toda a gestão do Sistema Omi é dividida em 6 módulos. Esses 6 módulos são bem simples de serem gerenciados. Tanto você quanto o seu cliente conseguem visualizar toda a operação da empresa em 6 módulos bem simples. O que é legal é que passando o mouse em cima de cada módulo, ele dá ali uma ideia através de uma imagem do que é que aquele módulo faz. Começando aqui com o CRM, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de conquista de novos clientes, para você atrair novos clientes para o seu negócio e fechar cada vez mais vendas de produtos ou serviços. Quando você vende um produto, você parte para o módulo de vendas, onde esse módulo tem completa comunicação com a CFAZ de cada estado. O que é legal é que, além dele emitir a nota fiscal diretamente do próprio sistema, ele já faz a baixa dos produtos que estão no seu estoque e já gera todo o financeiro dentro do seu módulo finanças. Outra coisa bem legal é que você tem aqui o módulo de serviços, para você que emite as notas fiscais de serviços, já vinculado com todas as prefeituras de todos os municípios do país. O que é bacana também é que você tem dentro desse processo os contratos de prestação de serviço recorrente. Para você que presta serviço de forma recorrente, nada melhor do que ter aqui uma gestão completa dos seus contratos. Dentro desse processo, você emite a sua nota fiscal ou recibo de prestação de serviço e também, é claro, gera todo o seu financeiro dentro do módulo finanças. Dentro do módulo de compras, estoque e produção, para você que trabalha com produtos, você consegue ter uma gestão completa do seu controle de estoque. Você vai conseguir importar suas notas fiscais de compra através do arquivo XML, da chave de acesso ou de um recurso bem legal, que é o nosso agente de nota fiscal, que captura as notas fiscais diretamente da CFAS, assim que o seu fornecedor emite elas contra o seu CNPJ. Dentro desse processo também, nós temos a produção de produtos, onde você cria as estruturas, que são as receitas de fabricação do produto, para que quando você fabrique este produto, ele consuma toda a matéria-prima do seu estoque, gerando inclusive o SPED Bloco K dentro do próprio sistema. No módulo finanças, a gente tem a gestão completa de tudo o que aconteceu nos outros módulos. As vendas que você fez no módulo de vendas, o faturamento dos seus serviços, todas as compras que você fez no seu módulo de compras, você tem tudo isso agrupado dentro do seu módulo finanças. O que é legal é que no módulo finanças você consegue gerenciar todas as suas metodologias de pagamento e recebimentos de várias coisas que você faz dentro da sua empresa. Você vai conseguir gerar, inclusive, a remessa de cobrança para registrar os boletos no banco. Você consegue importar o retorno de cobrança para dentro do sistema, para executar as baixas dentro dos boletos recebidos. Você consegue, além disso, fazer todo o processo de conciliação dessas contas para comparar, de fato, o que você fez dentro do sistema com o que você executou no banco. E aqui eu quero fazer uma breve pausa para falar do Home Cash. O Home Cash é a nossa conta digital. Com ela, você consegue operar a sua conta dentro do próprio sistema. Então, você vai conseguir gerenciar toda a sua empresa, pagar, receber títulos usando a conta digital Home, a Home Cash. Não tem tarifa de administração, então é custo zero. Você vai conseguir gerar boletos bancários, você consegue fazer transferências bancárias direto do próprio sistema. Então, o sistema Home é o primeiro no mundo com um banco digital dentro do seu sistema de gestão. E para finalizar os seis módulos dentro do sistema, a gente vai falar do painel do contador, que é exatamente o que mais te interessa. O que é legal do painel do contador é que depois que você faz todo o processo de configuração, você vai conseguir agrupar todas essas informações da integração fiscal e SPED e levar esses arquivos para o seu sistema contábil, evitando aquelas digitações e cobranças constantes com os seus clientes. Quero fazer mais uma pausa que é muito importante. Para você que é contador e já é parceiro Home, nós temos o OneFlow, que é o nosso sistema contábil na nuvem. O OneFlow é um sistema que foi desenvolvido dentro da mesma plataforma do Home. O que é legal é que todas as informações que estão dentro do Home RP já estão dentro da mesma plataforma e você não vai ter migração do sistema Home para o seu sistema contábil. E outro ponto super importante que nós temos dentro desse nosso processo de parceria, para você que já é um contador parceiro Home, é o envio da lista de clientes para a nossa equipe. Quando você manda a lista de clientes, dos seus clientes, do seu escritório, para a gente, a gente vai gerar os cupons. Para quê? Para a nossa Home Academy. A Home Academy é uma academia de cursos voltadas para a educação empreendedora no Brasil. Esses cupons serão gerados tanto para você, para os seus colaboradores, para os seus clientes e para os colaboradores dos seus clientes, para que eles aprendam várias técnicas, várias coisas bem legais sobre gestão e o cenário de empreendedorismo no Brasil. E aí, tirou todas as suas dúvidas? Espero que sim. Agora você entendeu um pouquinho do ecossistema Home e a importância da nossa parceria. Seja bem-vindo à Home. E aí Que sejam bem-vindo à Home. Que sejam bem-vindo à Home.